A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Há quanto tempo vocês estão sem iluminação pública aqui na frente? Olha, a princípio faz mais de seis meses. Já entramos em contato com a prefeitura, com o setor de obras e aguardar, aguardar e nada foi feito até agora. Vocês entraram em contato mais de uma vez? Sim, acho que mais de 30 vezes. Fui lá pessoalmente, não resolveu. E o que eles disseram? O que eles dizem? Primeiro era a falta de lâmpadas. Agora não, agora é a falta do tal reator. E aí não chega, ninguém resolve. Todo mês a gente paga a taxa da iluminação pública. E aí, cadê esse dinheiro? Para onde que vai? Não tem o equipamento. É isso que eles dizem para nós, que não conseguiram ainda efetuar a compra. Nunca tem prazo, nunca tem data, tem que aguardar. E enquanto isso, a gente fica sem energia, na escuridão só, à mercê dos bandidos, que cada vez está pior, né? A segurança pública e na escuridão é pior ainda. Solar. Há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. E aí